A imunização contra a Covid-19 aqui no município de Rolim de Moura continua, né? Muitas pessoas já estão vindo tomar a segunda dose, porém ainda há um grande número na espera, na expectativa dessa segunda dose. Também há aquelas pessoas que acabam preocupando tanto o setor de epidemiologia aqui do município porque deixam de tomar a segunda dose da vacina, independente de qual seja ela. Porém, a pessoa só fica imunizada se ela realmente tomar a segunda dose. A gente vai conversar com a Rose, que é vacinadora, e que ela vai falar um pouco mais desses números porque acaba sendo preocupante. Questão de reações adversas, que é dentro do normal, que a gente orienta, por não prestar atenção nos cartões, questão de datas, que a vacina do Covid não é vacina que fica nas salas de vacina diariamente, então eles acabam perdendo essas datas e não retornam. Isso acaba sendo preocupante porque a gente vê que apareceu-se uma nova variante e se a pessoa não estiver imunizada, corre-se o risco de ainda ser pior se chegar a se contaminar. Sim, uma única dose não é o suficiente para a imunização completa, né? Então essas pessoas estão bem mais susceptíveis a adquirir a doença e agravar, tendo tomado uma única dose da vacina. Agora, há um outro grupo também que não tomou a segunda dose devido à AstraZeneca. É uma vacina que hoje não tem, não só no município, mas praticamente em todo o país. Isso, a AstraZeneca teve um problema na produção, a gente ficou sem, ela está começando a ser devolvida, vamos dizer assim, retornar para o atendimento, mas está chegando um número ainda pequeno. Então o município está se organizando para poder começar essa vacinação novamente da segunda dose agora nesse próximo sábado, dia 2, só que com algumas restrições. Nós vamos estar fazendo a segunda dose dos pacientes que tem 90 dias que fez a primeira dose ou mais de 90 dias. Agora, Rose, nesse sábado agora acontece praticamente um dia a dia. Aqui a programação dessa unidade, como é que vai ser? Porque geralmente vocês trabalham de uma forma diferente para atender mais pacientes. Então, nesse sábado, a epidemiologia fechou, que os nossos atendimentos serão só pela manhã. Então a gente vai atender das 7h30 às 13h, para vacinar essa situação da AstraZeneca, segunda dose. Também estaremos ofertando a Pfizer para os pacientes que têm acima de 70 anos e tem já o direito à terceira dose, que é aquele que já tomou a segunda dose há mais de seis meses e os nossos profissionais da saúde que também já tomou a segunda dose há mais de seis meses.